Você tem ficado estressado ou doente? Você sabia que o desafio sanitário que o mundo vem enfrentando hoje é um dos principais fatores de queda de cabelo nos últimos anos? Estresse e doença podem liberar o hormônio cortisol, que interrompe o crescimento capilar e não substitui os fios que caem. Nesse caso, a queda de cabelo é percebida após três meses depois do evento estressante ou da doença. Podendo, evite situações de estresse e procure uma ajuda médica. Existem muitos medicamentos e tratamentos que podem ajudar a crescer os cabelos perdidos novamente.